Oi gente, eu me chamo Carla Barbosa, sou professora, design de amigurumi, e hoje eu vou ensinar pra vocês uma peça muito legal, muito belezinha, que você faz em apenas alguns minutos e vai deixar sua Páscoa ainda mais linda. Olha só, gente, nós vamos fazer esse projeto aqui, esse mini coelhinho, e nesse projeto eu utilizei algumas coisinhas só, tá? Eu utilizei amigurumi off-white 8176, olhinho número 8, aqui eu tô mostrando pra vocês o castanho, mas você pode colocar castanho, azul, verde, a cor que você achar mais bonitinho, e aqui o número 8. No narizinho, eu utilizei amigurumi quartzo pra bordar, e aqui o fio rubi pretinho pra bordar. Na bochechinha, usei blush, e na orelhinha, também blush. Agora, nós vamos começar a confeccionar esse projeto. Esse projeto é muito simples, ele começa pela perninha, vai o corpinho, e depois a orelha. Vamos lá, nós vamos começar pelo pé. Então, eu venho, faço um anel mágico, coloco seis pontos no anel, um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Fecho o anel, e na segunda carreira, eu vou colocar um ponto e um aumento, que vai dar nove. Então, eu venho aqui no meu primeiro ponto, vou colocar um ponto, um aumento, três vezes, tá? Segundo, um ponto e um aumento, e o terceiro aumento, um ponto e um aumento. Então, aqui nós ficamos com nove pontos. Na carreira número três, eu também vou colocar nove. Então, eu venho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Aí, eu venho, viro aqui pro direito, sem cortar o fio, eu já deixei um pezinho pronto aqui. Sem cortar o fio, eu vou juntar aqui esse pezinho, tá? Aí, pra mim juntar, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. Aí, eu venho e junto aqui em qualquer lugar, porque o nosso pezinho, ele é redondinho, então, não tem problema. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer nove pontos em cima aqui do próximo pé, tá? Do nosso primeiro pé. Então, eu venho fazendo aqui nove pontos. Venho aqui no próximo pontinho. Esse fio que tá aqui, eu vou esconder ele dentro, tá bom? Eu não vou cortar. Só se você sentir que te atrapalha, aí você pode cortar. Aí, você vem aqui, ó. Olha, fiz aqui o último ponto, nove. E agora, eu venho fazendo três pontos em cima das correntinhas. Então, eu venho e conto aqui, ó. Um, dois, e três. Vou pro meu segundo pé e vou fazer nove pontos também. Aí, você já fez a junção, né, do pezinho pra começar o corpinho. Esse coelho é muito simplesinho. Bem fácil de ser feito. Ó, cheguei aqui na minha correntinha e vou fazer três pontinhos. Essa carreira, você vai ficar com vinte e quatro pontos, tá? Então, a carreira número quatro, vinte e quatro pontos. Coloco meu marcador, pego os fios, né, que estão sobrando. Por exemplo, deste pezinho, eu coloco aqui dentro. Ó, já ajuda a encher. E esse outro pezinho, eu também coloco aqui dentro. Então, eu venho, faço uma bolinha de fios e coloco aqui, ó. Vai ajudar a encher os dois pezinhos aqui, tá? Você arruma direitinho pra continuar o trabalho. É importante você contar essa carreira número quatro, tá? Pra ver se você está com vinte e quatro pontos. E aí, você vai seguir aqui fazendo a carreira número cinco. Três pontos e um aumento que dá trinta. Então, vamos lá, ó. Então, eu venho aqui fazendo três pontinhos, ó. Três pontos. E no quarto, eu vou colocar aumento. Dando a volta toda, ó. Três pontos. E no quarto, eu vou colocar aumento. Deixa eu ver aqui se eu não me perdi. Um, dois, três. E no quarto, eu vou colocar aumento. E vou trabalhar a volta toda assim. Cheguei aqui no meu marcador. Vou colocar meu último aumento. E vou pra próxima carreira, que é a carreira número seis. Então, eu venho, faço o meu aumentinho aqui no marcador. Que eu sempre marco o último ponto. E agora, vou pra carreira seis. A carreira seis é quatro aumentos que vai dar trinta e seis. Quatro pontos e um aumento. Então, vamos lá. Um, dois, três e quatro. E vou fazer o aumento aqui. Novamente. Um, dois, três e quatro. E vou fazer o aumento aqui. A volta toda assim. Então, a carreira número seis é quatro pontos e um aumento que dá trinta e seis. Um, dois, dois, três e quatro. Aí, eu venho e vou diminuir. Ele vai ficar exatamente assim. Olha só. Eu terminei a carreira número seis e aproveitei e fiz mais quatro carreiras aqui de ponto sobre ponto com trinta e seis pontos. Então, eu trabalhei da carreira sete até a carreira dez com trinta e seis pontos. A partir de agora, a gente vai começar a fazer a cabecinha do nosso coelho. Então, nós vamos ter diminuições e carreiras de ponto sobre ponto pra gente poder fazer esse modelinho da cabeça. Então, vamos começar aqui, ó. Na carreira onze, nós vamos ter quatro pontos e uma dime que vai dar trinta. Então, eu tenho dois, três, quatro. E como eu faço a diminuição? Eu venho, pego a alcinha da frente, a próxima alcinha, passo por dentro e faço um ponto. E assim eu vou, ó. Um, dois, três e quatro. Venho e diminuo. A carreira toda. Um, dois, três e quatro. E vou diminuir. Um, dois, três e quatro. E vou diminuir. Bem fácil, né? Dois, três e quatro. E a diminuição. Cheguei aqui no final. Um, dois, três e quatro. E vou diminuir. Na próxima carreira, na carreira doze, eu vou fazer trinta pontos. Então, eu vou fazer aqui a carreira número doze. E aí, a gente vai pra próxima carreira. Terminei a carreira número doze, de ponto sobre ponto. Agora, eu vou fazer a carreira treze, que é três pontos e uma diminuição, que dá vinte e quatro. Então, eu venho um, dois, três e vou diminuir. Vou terminar essa carreira e vou fazer também a carreira quatorze com vinte e quatro pontos. Antes de continuar aqui, a gente vai colocar os olhos, tá? Então, a gente vai colocar o olhinho entre a carreira oito e nove. Então, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, aqui, entre a carreira oito e nove. E eu vou colocar o olhinho aqui, ó. Bem aqui na retinha da perninha. E vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou colocar o meu outro olhinho, tá? Então, a gente vem e coloca aqui. Vê se tá retinho. Até então, ele fica parecendo um dentinho assim, né? Se tá tudo certo, e vem e trava o seu projeto. Trava e trava aqui. Pronto, olhinho travado. Nós vamos continuar aqui a trabalhar o nosso coelho. A próxima carreira é a carreira número quinze. E o que nós vamos fazer aqui? Dois pontos e uma dime, que dá dezoito. E vamos fazer a carreira dezesseis com dezoito pontos. Já aproveitei, fiz a carreira aqui, a carreira número dezessete com ponto e uma dime, que deu doze. E agora, a gente vai fazer a carreira número dezoito com seis diminuições. Mas antes, a gente vai encher esse projeto. E aí, nós vamos fechar e depois vamos pra orelha. Então, vamos lá. Como nós vamos fazer aqui? A gente vai pegar um pouquinho de fibra e vai encher esse projetinho aqui. Como os pezinhos já estão com linha, a gente nem se preocupa com eles, né? E vem colocando a fibra aqui dentro. Exatamente assim. E vai enchendo todo o projeto. Enchi aqui o meu projetinho. E agora, a gente vai fazer seis diminuições aqui em cima, tá? Então, como que vai ser aqui, ó? Eu vou vir, vou fazer seis diminuições aqui no projeto. E aí, depois a gente vai fechar com o anel mágico invertido. Então, como que a gente faz isso? Eu venho, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Seis diminuições. Então, eu vou contando aqui as seis diminuições. Coloquei duas. Três. Quatro. Cinco. E seis. Faço exatamente isso. Corto o meu fio. E agora, eu venho com a minha agulha de costura, de costura amigurumi. E vou... Terminar aqui o meu projeto. Ó, venho com essa agulhinha aqui. E vamos lá. Então, é bem fácil, ó. Você vem de dentro pra fora, ó. Você vem passando aqui, ó. Em todos os fios. É... Pra poder fechar esse anel aqui. Fechou. Vem e vai esconder aqui dentro. Ó, você vai ficar com ele prontinho assim. Corta o excesso. E agora, nós vamos para a orelha. A orelha é bem simples. Nós vamos começar aqui fazendo aumento. Depois, nós vamos diminuir. E o aumento vai ser de três em três. Então, olha como ela é simplesinha de ser feita. A primeira carreira, né, eu vou fazer seis pontos no anel. Então, eu venho, já coloco seis pontos aqui no anel. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Venho. Fecho esse anel. E vou pra próxima carreira fazendo um ponto e um aumento que vai dar nove. Então, eu venho aqui, ó. Fazendo um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Então, nós vamos ter aqui três aumentos, tá? Ó, o meu último aumento, um ponto e um aumento que dá nove. A partir de agora, você pode colocar o seu marcador pra ficar mais fácil. Eu coloco aqui no último. E vou agora pra próxima carreira. Carreira três. Dois pontos e um aumento que dá doze. Então, eu venho também três aumentos. Então, fiz o primeiro. Dois pontos e o aumento. E vou aqui pro meu último aumento. Dois pontos e um aumento que dá doze. Carreira três. Na carreira quatro, é três pontos e um aumento que dá quinze. Então, nós vamos pra carreira quatro. E aí, já vamos logo em seguida fazer a carreira número cinco. Que é quatro pontos e um aumento que dá dezoito. Terminei aqui, né? Já aproveitei, fiz a carreira número cinco, né? Quatro pontos e um aumento que dá dezoito. E aproveitei e fiz seis, sete, oito, nove. Quatro carreiras com dezoito pontos. Então, da carreira seis até a carreira nove com dezoito pontos. Agora, a carreira dez vai ser um ponto e uma diminuição. Então, eu venho, ó. Faço um ponto e uma dime que vai dar doze. Então, aqui eu venho diminuindo essa orelhinha aqui, ó. Um ponto e uma dime. Agora, eu vou fazer duas carreiras com doze pontos pra terminar essa orelhinha. Então, eu venho aqui, vou terminar a minha diminuição e vou fazer aqui mais duas carreiras com doze pontos. Ó, terminei. Ela vai ficar exatamente assim e agora eu deixo aqui, ó, ela de ladinho e vou fechar aqui com seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. O seis é o primeiro que já tava lá prontinho, tá? Venho, corto aqui esse fio e vou costurar aqui a mão. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu venho com a minha agulha de costura, de costurar amigurumi. E vou fechar essa orelha exatamente assim, ó, com pontinhos na mão. E aí, você já vai ficar com ela mais fácil de costurar, tá? Aqui. Costurei, vou vir aqui, ó. Vou centralizar bem no centro aqui, ó. Eu venho, coloco um alfinete pra ajudar e eu vou costurar bem aqui no centro. Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu venho e vou aqui, ó. Então, pera aqui um pouquinho. Pra ficar mais fácil, eu passo o meu fio pra frente, porque eu preciso me centralizar aqui na frente. Então, eu acho mais fácil eu tá com ele aqui na frente, porque eu consigo costurar melhor. Então, eu venho aqui, ó. Coloco bem na reta do olho e vou costurar, ó. Eu pego um pontinho da cabeça e entro dentro da orelha, ó. E aqui você vai dar pontinhos bem pertinhos, pra ficar um acabamento bem perfeito. Vem, passo dentro da orelha novamente, aqui, e pego da cabecinha. Aí, você vem, passa novamente aqui na frente, ó. Volta aqui, pra dar um acabamento bem perfeito, ó. Trava, tira aqui e esconde o fio. E vai fazer a mesma coisa com a outra orelhinha. Com o coelhinho já costurado, nós vamos pegar a caneta mágica e vamos fazer um desenho aqui na parte de baixo, ó, do olhinho. Você pode fazer um triângulo aqui e um risquinho pra você se localizar na hora do bordado com o fio rubi. Então, o que que você vai fazer? Você vai entrar aqui em qualquer lugar, vai dar um nó na pontinha, vai puxar esse fio e esconder e você vai vir começar o bordado. Esse bordado, ele é muito simples. Primeiro, você desenha, é, só esticando, tá, o fio, nada de puxar e você vai vir, é, fazendo aqui, ó, o desenho do nariz, tá? Bem assim, ó. Quando você fez o desenho do nariz, você vai vir fechando esse nariz. Então, você começa do centro e volta no mesmo ponto de base, aqui, ó. E aí, você vai vir preenchendo aqui, ó, o seu narizinho. Então, você vem de um lado e vem do outro, ó. Aqui novamente, aí você já sai aqui do lado e vem preenchendo todo esse nariz. A caneta mágica não tem problema, depois a gente passa o ferro ou o secador de cabelo e ela some, tá? Quando você tiver preenchido tudo, você sai com ele aqui em qualquer lugar. Como ele tá bordado, a gente nem precisa dar nó, porque a gente deu várias passadas de fio e corta esse excesso de fio aqui. Pego meu fio rubi preto, que está com nozinho também, e vou fazer o seguinte, vou entrar aqui na parte de baixo. Em qualquer lugar, vou sair aqui na beirinha do rosa, aonde eu comecei, ó. Vou esconder e vou fazer um desenhinho aqui do lado. Aqui a gente só vai passar uma vez o fio. Então, eu venho, ó, exatamente assim, puxo o fiozinho e vou colocar aqui do ladinho o bordadinho da boquinha. Ó, aqui eu passei no fio, eu saio dele, porque senão ele vai, não vai ficar legalzinho. E venho e saio aqui atrás também. Olha só, e estou com a minha boquinha prontinha. Agora, pra dar aquele acabamento bem lindinho, a gente vai pegar o blush. Aqui eu tô pegando um blush coral. Esse pincel aqui redondo, ó, venho, tiro um pouquinho na minha mão e, ó, e venho e faço aqui um blush bem grande. Aqui, ó, exatamente assim, aproveito e passo dentro da orelha também e dentro da outra orelha também. Eu passo bem forte, porque como é um blush, ele vai desbotando, né, vai saindo com o tempo. Então, eu gosto de deixar mais fortinho. Mas isso, né, é você que vai escolher. E aí, ó, eu vou mostrar uma coisinha pra vocês aqui. É a mesma receitinha, tá, gente? Só que nesse projeto aqui, eu utilizei a agulha 2,25 e aqui eu utilizei a agulha 2,5, tá? Para a mãozinha, a gente vai fazer o seguinte aqui. Nós vamos colocar seis pontos no anel e vamos fazer uma, duas, três, quatro carreiras e vamos costurar aqui na lateral desse coelhinho, tá bom? Então, você pode ter um coelhinho com mãozinha e outro sem mãozinha. Aí, você vem e faz a sua receitinha. Gente, finalizamos a nossa peça de Páscoa. Muito obrigada! Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente ver o que vocês estão achando das nossas aulas. E não esquece de seguir o canal e ativar o sininho. Um beijo!